Agora deixa eu te falar um negócio. Tem um mato alto que tá atrapalhando a visualização? Parece esses ovos de páscoa, o mato, assim. Pra você conseguir ver, parceiro, você tem que ficar meio... Ei! Entendeu? É. Nem a placa de trânsito diz que dá pra ver direito. Perímetro urbano, BR-369. Acontece que sim, o pedágio acabou. Não, 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 não. Não tô reconhecendo nada, não. Operação quadradinho e cortar mato não justifica nem 1% do que eles cobravam de pedágio. O problema é que o Estado não consegue fazer nem esse 1%. Lógico, tem que organizar um esquema lá e tal. Então é o seguinte, os usuários das rodovias federais que tinham consórcio, né, lá, pras concessionárias de pedágio, já tão meio assim pra conseguir dirigir já. Só que aqui não é ovo de páscoa, é mato que tem. Nem as placas eles tão conseguindo ver. Tem imagem disso daí? Coloca aí que eu quero ver então. Vamos lá, Silvano, vamos lá, Silvano, vamos lá, Silvano. Aí, ó, o que que eu tô falando? O que que eu tô falando? O pai, não foi isso. Você tá aí, filho? Não tinha visto. Silvano, vai lá, meu irmão. Eu tô em pé. Eu estou em pé, Diogo. Olha a situação. A gente tá aqui na BR-369, Avenida Brasília, no cruzamento com a Rua Guaporé, onde começa a Rua Guaporé. Olha a situação desse mato, dessa moita. E isso acontece em toda a extensão da rodovia. A gente já pisou aqui, ó. Aqui já abaixou um pouquinho o mato, porque a gente pisou pra chegar até aqui. Mas, em toda a extensão da rodovia, o mato está muito alto, atrapalhando a visualização das placas de sinalização. E também, nesses cruzamentos, um perigo muito grande. Porque motoristas acabam não vendo o outro veículo. E isso pode acontecer acidentes. E pior ainda, pedestres, né? Nós tivemos vários acidentes durante esse final de semana na BR-369. Um deles aqui próximo à SEASA, com morte, inclusive. E qual é o problema? É que, desde novembro, quando terminou a concessão das empresas que administravam as rodovias, esse trabalho praticamente deixou de ser feito, né? Que era a obrigação das concessionárias do pedágio. E aí, o mato cresceu, a chuva acabou abrindo buraco no asfalto. E tudo isso acaba prejudicando bastante os motoristas, que estão sem saber o que fazer. Estão insatisfeitos e não sabem pra quem reclamar. Vamos ouvir o que dizem os motoristas. Tá difícil aqui, né? A questão da sinalização ali. As placas realmente estão encobertas. Não dá pra ver nada. A gente vê até acidentes de aqui recorrentes, né? Teve bastante esse final de semana. Um cara morreu de moto. Teve outro que bateu na frente do SEASA. Isso aí acho que precisa de uma atenção a mais mesmo. Você não vê a sinalização, não vê nada? Não vê nada, não vê nada. Tem que ter um cuidado danado, né? Tá feio, hein? Muito feio. Fácil de trajeto aqui todo dia. Tá insuportável. Difícil ver, hein? Tem lugar que é difícil ver as placas mesmo. Vamos ficar na mão, porque é complicado, né? Aí eu perguntei pra alguns motoristas se eles sabiam com quem reclamar. Alguns falaram da prefeitura. Não, prefeitura não tem nada a ver com isso daqui. Rodovia estadual é com o Estado, rodovia federal, governo federal. E no caso do Estado, o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, o DER, abriu uma licitação, já esse processo, pra contratação de empresas pra executar esse serviço. Essa licitação ainda tá correndo. Ainda não terminou. E no caso das rodovias federais, como aqui onde a gente tá, na BR-369, Avenida Brasília, é do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT. E existem duas equipes do DENIT, né, que foram contratadas pelo DENIT, que já estão executando o serviço. São duas equipes com 10 trabalhadores cada uma, só que eles percorrem um trecho de cerca de 200 quilômetros. Então, esse trabalho é muito lento. E aí a gente conseguiu conversar com o fiscal do DENIT, que tava acompanhando essas equipes, que falou pra gente a respeito de como que tá sendo executado esse trabalho. A manutenção tem sido feita, né, de maneira gradativa, né, conforme o pessoal tá vindo, vieram de Cornélio pra cá, né, aí agora eles tão pegando daqui até Apucarana, que faz parte desse trecho. Foi feita uma contratação, né, no final do ano passado e eles começaram a atuar no começo do ano, né, fazendo toda essa parte da roçada, limpeza de sarjeta, canaleta, né. Nós entramos em contato com o DENIT até pra saber quanto tempo leva esse processo, se tem previsão de contratar mais gente pra acelerar esse serviço, e também quanto à execução do recape asfáltico, que em muitos trechos há um problema nesse asfalto, que tá cheio de buraco, tá quebrado, mas o DENIT informou que a resposta demora dois dias pra chegar. Então a gente aguarda essa resposta mais detalhada do DENIT e espera que seja mais rápida que a execução desse trabalho, que até agora tá prejudicando a visibilidade e colocando em risco a vida de pedestres e motoristas que passam pelas rodovias aqui do norte do Paraná, Diogo.